Esse é o Ancapsul e nós vamos falar sobre o filme da Marvel, que era o principal lançamento da Disney para esse ano, um filme de super-heróis lá da Marvel, que sempre foram filmes que ganharam muito dinheiro na bilheteria, mas esse filme foi uma decepção completa. Muita gente que viu não gostou, a bilheteria caiu para 47 milhões de dólares, que seria um valor enorme para qualquer filme brasileiro, filme simplesinho, mas para um filme da Marvel, é simplesmente o pior resultado de um filme da Marvel de toda a história. Ficou menor do que o filme do Hulk, de 2008, que foi o primeiro filme da Marvel, então ainda não tinha muito esse negócio de Marvel e coisa e tal. Então, ou seja, realmente um fracasso completo para a Disney. E o pessoal está se perguntando, afinal, o que houve? Qual o problema da Marvel? Essa notícia foi sugerida por Sindicato dos Ancaps, Bloco dos Ancaps para incomodar o Peter e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, o visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, é isso daí. As Marvels, que é baseado na Capitã Marvel, foi o último filme da Marvel que saiu. É o segundo filme da Capitã Marvel. A Capitã Marvel é um personagem que, mesmo nos quadrinhos, não fazia tanto sucesso. Ela era um personagem meio secundário. E ela já marcou uma polêmica muito grande, porque quando foi lançado o primeiro filme da Capitã Marvel, o pessoal adotou toda aquela ideia de fazer um filme para empoderamento feminino, de que seria ela a maior, a mais poderosa de todo o universo e coisa e tal. E, de fato, o primeiro filme da Marvel teve muita gente que gostou. Teve muita gente que... Teve até um público bacana, que os 153 milhões na estreia é uma boa estreia, né? Só que isso foi em março de 2019. O que aconteceu? Esse filme da Capitã Marvel ficou ensanduichado entre os dois filmes da Saga do Infinito, que é os filmes do Thanos, né? Que foi o Guerra Infinita de 2018 e o Ultimato de 2019. Então, o que aconteceu? Naquele momento, a Marvel estava no auge. Aquilo ali foi o auge da Marvel, né? Os filmes do Thanos foram os filmes que mais tiveram público e coisa e tal. Então, ela acabou se beneficiando com isso. Teve uma renda de 153 milhões. Mas já teve muita gente que achou ruim, que não gostou daquele primeiro filme da Capitã Marvel. E agora, esse segundo agora, então, aí que o pessoal nem foi ver mesmo. Parece que não gerou nenhuma intensidade, né? Bom, aí o pessoal tem várias críticas aqui. A principal crítica que o pessoal tem feito... Eu não vi o filme, eu não vou ver o filme. Não sou crítico de cinema. Não gosto desse tipo de filme. Não me atrai isso daqui. Mas o principal ponto é que o pessoal está falando. A história é que é uma merda mesmo. O problema não é... Dessa vez, eles acabaram com coisa feminista. Porque no primeiro filme, eles botaram algumas tiradas dela de empoderamento feminino e coisa e tal. Embora esse filme seja com três heroínas, né? As três Marvel, né? As três Capitã Marvel. Não tem essa pegada de feminismo e coisa e tal. De tiradas feministas e coisa e tal. Mas aí, a história ficou uma história muito fraca no final das contas. Mas, na verdade, esse já era crítica do primeiro filme das Marvel lá. Que deu muito problema também. Justamente porque tinha uma história muito fraca. E, na época, eu falei sobre isso. Que o grande problema desse negócio de fazer filme de empoderamento feminino é justamente a questão da jornada dos heróis. A jornada do herói, né? Porque não funciona com o feminismo. E por que não funciona? A mulher não pode ter uma jornada do herói? É lógico que pode. Veja a Sigourney Weaver no filme Alien. Ela passa por uma jornada do herói. A questão é, quando você quer fazer um filme pra lacrar, pra dar o ponto de vista do feminismo e coisa e tal. Porque a mulher, ela sofre opressão do patriarcado e coisa e tal. Você fica limitado no que você pode fazer. Porque, olha como é que é a jornada do herói. Como é que são... Como é que é a estrutura dos filmes tipicamente, né? O herói ou a heroína, ela tá quieta no canto dela e alguma coisa chama ela pra fazer uma aventura. E aí ela se dá mal, né? O inimigo dela é muito forte, é muito poderoso. Então ela perde a primeira batalha, perde a primeira tentativa de resolver o problema. E aí ela tem que passar por uma fase em que ela vai aprender alguma coisa, ela vai treinar. Ela vai melhorar, vai se melhorar como pessoa. E em algum momento ela vai descobrir uma coisa transformadora. Ela vai chegar a entender qual é o problema, a mudança que ela precisa fazer. E aí vai se transformar. E aí ela vai conseguir vencer o inimigo e vai voltar como... Receber de novo os louros da vitória e coisa e tal, né? É só você ver... Star Wars é clássico isso daí, né? O Luke Skywalker, ele tava quieto lá no planetinha dele. Aí de repente ele tem a chamada da aventura, que é pra encontrar o Ben Kenobi e coisa e tal. Aí os tios dele são mortos, né? E ele tem a ajuda sobrenatural, que é a espada laser lá do pai dele. Que ele descobre que o pai dele era um Jedi, né? Mas os tios são mortos. Aí ele vai na jornada dele de conhecer o que é os rebeldes e coisa e tal. E aí começa a aprender a lutar com a espada laser. Começa a se tornar um Jedi. Começa a ver que ele tinha a força e coisa e tal. E aí em determinado momento ele consegue vencer a Estrela da Morte lá, guiando o caça, atirando no buraquinho lá da Estrela da Morte, conseguindo a coisa toda. Então, ou seja, isso é uma jornada do herói típico. Por que isso não funciona pra resolver o problema do patriarcado? Por quê? Se você fala pra mulher que ela tem dificuldades na vida, né? Ela tá sofrendo aqui, ela entrou pra uma aventura, ela se ferrou toda e coisa e tal. Mas que ela tem que mudar, ela tem que se transformar, ela tem que aprender alguma coisa. E se ela aprender alguma coisa, se ela se modificar, se ela correr atrás, ela consegue contornar isso e vencer o patriarcado? Meu amigo, você quebra a perna do discurso da esquerda, porque o discurso da esquerda é Não, mulher, você não pode, você não vai conseguir resolver sozinho o patriarcado. Você tem que eleger políticos da esquerda, que nós vamos brigar com os patriarcas, com os homens, né? Pra resolver o problema do patriarcado pra você. Então repara como se você faz uma trajetória do herói verdadeira com uma mulher, ela automaticamente é antifeminista, automaticamente vira uma história em que a mulher, por mais que ela fosse oprimida, por mais que ela tivesse problema, ela conseguiu juntar força e se transformar e a transformação dela que gerou a vitória no final das contas. Não é isso que a esquerda quer, não pode. Tem que ser o político de esquerda que vai te salvar, não é você sozinha. Quando a gente sabe que na verdade a jornada do herói é bacana, porque justamente ela mostra isso no final das contas. Se você quer resolver algum problema seu, meu amigo, é você mesmo que tem que resolver. Contar com o político, contar com o governo pra resolver problemas, você tá se ferrando, né? Então, ou seja, é por isso que não encaixa uma coisa na outra. Acaba ficando umas histórias muito fraquinhas, umas histórias muito, né? Quando eles tentam fazer esse negócio. Foi o que matou também o próprio Star Wars com a Rey, né? A Rey também não tem jornada do herói. A Rey, ela só se descobre poderosa. Como é que eles fazem pra tentar resolver isso aqui? Eles querem dizer que a mulher, ela é muito poderosa por si só. Mas o patriarcado oprime ela, então deixa ela oprimida, mas ela é poderosa no fundo, no fundo. Então, ela não precisa se transformar, ela não passa por essa coisa de ser ameaçada e ter uma revelação e ter que mudar ela própria, ter que treinar e coisa. Então, essa parte que eles cortam, porque é a parte que atrapalha os planos da esquerda. Então, fica uma coisa sem graça, fica um negócio que soa falso, porque é falso. Essa história da esquerda de que existe racismo estrutural e patriarcado, tudo isso é pra convencer as pessoas de que elas sozinhas, se modificando, elas não conseguem melhorar, não conseguem subir na vida. Ah, não, você é oprimida pelo patriarcado. Você tem que esperar, tem que lutar aqui com o pessoal da esquerda, porque senão você nunca vai sair do buraco. Nunca vai se descobrir. Ah, você é negro? Não, vira, tem o racismo estrutural, você nunca vai conseguir nada se não se aliar à esquerda aqui pra fazer as coisas, né? E é exatamente o contrário do que diz essa jornada do herói, né? Enfim, ficou um filme de merda e tem gente dizendo que a Disney tá com problema, viu? Porque foram tantas coisas negativas esse ano. Ano que vem tem a Branca de Neve, que já jogaram pra 2025. Parece que vão refazer o filme quase todo, justamente de tanto medo de ser mais um fracasso retumbante o filme da Branca de Neve. Enfim, a situação tá complicada pra Disney. Será que a Disney vai quebrar? Eu não sei. É muito grande a Disney, né? Eu não quero isso não, gente. Eu, assim, acho que a Disney foi pro lado errado, como eu disse, do ponto de vista de história. Ficou uma história capenga nessas coisas. Mas, caramba, já teve tanto filme legal que a Disney fez, né? Poxa, Toy Story, muito legal. Um monte de filme bacana aí, desde a Cinderela. Filmes clássicos, que a gente cresceu vendo esses filmes, né? Realmente, fico chateado com a Disney quebrar. Mas, não sei não, os caras tão mal. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.